Teve outro acidente hoje também aqui na cidade de Londrina e que deixou dois carros bastante danificados. Foi na área central, ali no Jardim Higienópolis, colisão entre dois carros e um, na batida ali, um dos veículos envolvidos acabou atingindo também essa caminhonetinha ali, mas felizmente não foi nada de grave. Uma única vítima nesse acidente em si, que precisou ser atendida pelo SEAT, foi encaminhada ao hospital sem risco de morte. Uma senhora de 65 anos, essa senhora está sendo atendida ali pelo Granado e também pelo Barcelos. Estava só com um corte no braço, um sangramento ali na perna. A batida foi muito forte, hein? Essa Guararapes também dá acidente constante, né? É aquele segundinho de desatenção, ainda mais no momento do acidente. Estava chovendo um pouquinho, pode ter auxiliado, entre aspas, né? Na verdade, ter sido um dos motivos para esse acidente ter sido registrado.